Durante muito tempo, o plástico foi considerado um vilão. De certa forma, até hoje, por falta de conhecimento, ainda é. Porém, por ser um produto com grande durabilidade e facilmente transformado, o maior problema está no descarte e não no produto. Nós precisamos é que as pessoas entendam que é importante descartar de uma forma certa e que o poder público recolhe esse descarte, porque a indústria está pronta para trazer de volta e reciclar esse material integralmente. O Eduardo faz parte do time de 6.500 colaboradores da Val Group, uma empresa que auxilia a economia circular reciclando plásticos há quase meio século. Ela começou tendo a usar material que estava no meio ambiente, recolhido através de cooperativas, para produzir os seus primeiros produtos, que são sacos e sacolas. Através dos processos de reciclagem, retira do meio ambiente cerca de 3,5 bilhões de garrafas PET por ano. Com tecnologia e pioneirismo em algumas atividades, a empresa consegue levar aos clientes soluções completas. Nós produzimos a garrafa PET, nós produzimos o rótulo, nós produzimos a tampa. Para nós é muito importante chegar para um cliente e oferecer uma solução completa, totalmente completa e com materiais totalmente recicláveis. Quando se fala em sustentabilidade, é comum pensarmos em algo relacionado apenas ao meio ambiente. Mas o conceito é muito mais complexo. E é tratando a sustentabilidade da sua forma mais ampla que, ao longo dos anos, a Val Group tem impactado pessoas, mercados e sociedade. A sustentabilidade para nós, ela é construída em cima de três pilares. Então a gente conhece a sustentabilidade com o cuidado ambiental, nós temos também o cuidado social e o cuidado econômico, de desenvolvimento econômico. Então para a Val Group atuar nessas três frentes é algo um tanto natural, eu diria. A empresa apoia a cerca de 45 projetos e desenvolve os próprios, como o Espaço Social Dona Emília, o Projeto Semear e o mais recente, o Recicla Mais. que atendem crianças em situação de vulnerabilidade, atendem jovens, proporcionando o primeiro emprego, proporcionando acesso ao mercado de trabalho, sempre com um olhar atento ao desenvolvimento social, como podemos impactar positivamente as pessoas onde estamos localizados.